Música Nicole, a vítima estava no estacionamento de um hospital particular que fica em Taguatinga quando foi abordado por dois elementos armados com facas Os indivíduos forçaram a vítima a sair do veículo e fugiram com a caminhonete Imediatamente a vítima ligou no 190 e avisou do roubo Além da Polícia Militar do Distrito Federal, os policiais rodoviários federais que estavam na BR-060 começaram um intenso patrulhamento para tentar localizar o veículo Após receber a informação de que o veículo estaria nas proximidades das 800 de Samambaia os policiais rodoviários federais foram até o local e acabaram encontrando o veículo abandonado Uma hora depois dele ter sido roubado Gostaria aqui imensamente de agradecer a presteza, a gentileza e a rapidez da BRF Ao recuperar meu veículo que foi levado de roubo Às 2 horas da tarde e às 3 horas da tarde, às 15 horas estava recuperado pela BRF Pelas imagens das câmeras de segurança de uma escola próximo do local foi possível observar que o autor, ao perceber que estava cercado não só pela BRF como também pela Polícia Militar O indivíduo abandonou o veículo e saiu caminhando tranquilamente Inclusive, essas imagens foram passadas para a Polícia Civil que agora investiga o caso para tentar localizar pelo menos esse elemento Def alerta, jornalismo que sempre é uma certa